E na quarta-feira, o Brasil prestou muitas homenagens ao saudoso Ayrton Senna. O Brasil lembrou os 30 anos da trágica morte de Ayrton Senna em 1º de maio de 1994. Campeão da Fórmula 1 e considerado o melhor piloto brasileiro da história, Senna morreu aos 34 anos em 1º de maio de 1994 no circuito de Imola, na Itália, após perder o controle do carro da Williams e bater contra um muro de concreto. Centenas de pessoas foram ao cemitério Parque Morumbi, em São Paulo, onde Senna foi sepultado e depositaram flores, fotos e bandeiras brasileiras no túmulo. Faz 15 anos que eu venho aqui, todo ano, dia 1º de maio, eu uso capacete, só dia 1º de maio. E, meu, aí era fora do comum, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Sinto muita falta dele. Na verdade, minha mulher é como minha mulher fala, né? Que você gosta de mim, mas amar você é o Ayrton Senna. E todo dia 1º de maio eu procuro sempre estar aqui presente para rever os amigos, recordar os bons momentos que passamos sempre juntos na telinha aos domingos com o Senna. Além das lembranças que os fãs guardam como piloto, a boa imagem de Senna no Brasil continua muito viva. Graças ao trabalho realizado pelo Instituto Ayrton Senna. O brasileiro era conhecido por seu ativismo social e por defender a importância da educação e do combate à pobreza no país. Seis meses após a morte, a família fundou o Instituto Ayrton Senna, presidido pela irmã Viviane. Em 2004, foi conhecido com o título de Cátedra em Educação para o Desenvolvimento Humano pela Unesco, algo inédito para uma ONG até então. Cátedra em Educação